Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha preparando para a EPICAR. Ele fala o seguinte, se A ou B é um quadrante e MP é igual a PN, acho a tangente de teta. Bom, nós sabemos que MP é igual a PN. Então vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Muito bem. Bom, se MP é igual a PN, ele quer saber a tangente de teta. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar esse ponto do quadrante até esse ponto N. Liguei. Aquilo ali é o raio do setor. Muito bem. O que mais a gente pode concluir? O que mais nós podemos concluir? Eu vou chamar isso aqui de B. Vou chamar esse pedacinho, M óleo, de B. Portanto, nós vamos ter OM sendo igual a quem? Repare que esse ângulo, esse ângulo é o ângulo de 45 graus. Por que seria 45 graus? Vamos ver. Por que aquele ângulo ali seria um ângulo de 45 graus? Esse segmento AB, corta esse segmento MN no meio, em duas partes iguais. Está aqui. Isso aqui é o raio. Isso aqui é o raio. Então esse ângulo aqui é 45 graus. Triângulo, retângulo e zóis. Mas isso aqui sendo paralelo, esse ângulo tem que ser igual a esse. Ângulos correspondentes. 45 graus também. Portanto, esse segmento vai ser a mesma medida desse. Triângulo, retângulo e zóis. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar com o triângulo retângulo OMN. Triângulo OMN. Retângulo, não é? Retângulo. Muito bem. Se nesse triângulo nós aplicarmos Pitágoras, veja o que acontece. O triângulo que eu estou falando é o triângulo OMN. É esse triângulo aqui. OMN. Ele tem um cateto valendo 2A. Um cateto B. E a hipotenusa é o raio do setor. Então é A mais B. Vou destacar esse triângulo aqui. Para ficar mais claro para a gente ver. Nós temos aqui nesse triângulo, OM é a hipotenusa. OM. Quanto ela vale? A mais B. Tá? Temos OM, que vale B. E temos aqui 2A. Vamos aplicar Pitágoras e ver o que acontece. Tá? Por Pitágoras eu vou ter o que? Quadrado da hipotenusa. A mais B ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos catetos. Então 2A ao quadrado. Mais B ao quadrado. Isso vai me fornecer o seguinte. A ao quadrado. Mais 2AB mais B2. É um produto notável. É igual a 4A ao quadrado. Mais B ao quadrado. B ao quadrado de um lado. B ao quadrado do outro. Anula. Ficou 2AB. Igual a 4A2 menos A2. 3A2. Certo? Muito bem. Dividiram por A. 2B. Igual a 3A. Ou seja. B igual a 3 meios de A. Muito bem. Cheguei aqui nessa relação. Vamos? Bom. Ele quer... Ele quer a tangente de teto. Repara aqui uma coisa. Esse ângulo aqui é o teto. Essa reta é paralela a essa. Cortada por uma transversal. Esse ângulo aqui é o ângulo teto. Tá? Então a gente vai pegar um outro triângulo agora. Nós vamos pegar o triângulo... M... P... M-P... O... M-P-O... M-P-O... O que nós temos no M-P-O? Nós temos... A gente vai precisar... A gente tem isso aqui. Oposto ao teto. Teto é formado por M-P e por O-P. M-P por O-P está aqui. É o teto. Oposto a teto, você tem o cateto valendo o B. Tá? E o que mais? É o cateto valendo o B. E tem esse cateto valendo o A. Já é o suficiente. Olha. Ele quer a tangente de teto. Quem é a tangente de teto? É o cateto oposto, B. Sobre o cateto adjacente, que é o A. Só que B é 3 meios de A. Então 3 meios de A dividido por A. Simplifiquei. A com A. Tá aí o que ele queria. A tangente de teto vale 3 meios. Legal? Aquele é o problema, né, gente? Gostei do problema. 3 meios é a tangente de quem? De teto. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar os seus comentários. E compartilhar e divulgar o nosso canal. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.